Sem isso você é o que? Que é a rede social que a gente mais utiliza Só jogando aquelas fotos chave Que é Então rapaziada No vídeo de hoje Eu vou ensinar vocês um truque Para quem gosta de dar grau E para quem não quer ter aquele freio muxo Aquele freio fofo O cara aperta e tem que ir lá embaixo Que é o Dessas motos novas agora Que é da Pop 110 Tem a Start também Serve tanto para uma como para outra Vai se ligando aí na dica Primeira coisa que vocês vão fazer Eu vou mostrar aqui a vocês agora Coisa que vocês mesmo podem fazer em casa Então vai acompanhando aí Já deixa o like para fortalecer nós rapaziada Estamos aqui rapaziada Com a 110 de manobra Primeira coisa que vocês vão ter que fazer Na 110 É soltar o parafuso que ela tem aqui atrás Tem um parafuso aqui atrás Vai ser uma chave 10 E ela tem também Um parafuso desse lado aqui Vai ser aqui assim Não sei se vai dar para vocês verem Que está meio escuro Mas vai ter outro parafuso aqui 10 também Eu já soltei aqui Para dar uma adiantada Podem ver aqui Está solto Que vocês vão ter que ter acesso A essa parte aqui Essa parte aqui O que vocês vão fazer Vão ter que tirar isso aqui também Com a chave 19 Beleza Vai ter que tirar a porca Para tirar o cano de escape Tem que tirar aqui na frente também Duas porcas 12 Beleza Eu vou tirando aqui E vou mostrando a vocês aí Etapa por etapa O que vocês tem que fazer Pronto rapaziada Tirei o cano de escape aqui Já afastei isso aqui também Não precisa nem tirar todo Rapaziada Só tirar o cano de escape E você vai ter acesso A essa peça aqui Que é essa peça aqui Que você vai ter que fazer O serviço Beleza Pode ver Que quando você aperta ela Tem essa outra peça aqui Que ela mexe A gente vai ter que tirar Essa peça aí Essa peça aqui Beleza Então o que você vai fazer Com a chave de fenda Ou até com a mão Com as duas mãos no caso Porque eu com a mão só aqui Não vou conseguir tirar Tem que tirar primeiro Essa mola aqui Depois o que você vai fazer Aqui dentro rapaziada Tem essa pecinha aqui Você vai ter que comer ela Até ela sair Essa pecinha aqui Beleza Vou mostrar a vocês aí Vai acompanhando Se você não conseguir tirar Com a chave de fenda Essa pecinha daqui Você com a lixadeira Você come ela um pouquinho Que ela sai É isso aí rapaziada Desmontamos aqui Ficou só o varãozinho Aqui agora Vejam que ele tem Essa parte aqui Que é chumbada Essa parte aqui É chumbada Então sai O que vocês vão fazer Ou com a chave de fenda Vocês conseguem Torar isso aqui Ou com a lixadeira Com a lixadeira Dessa aqui Uma lixadeira Dessa Ou numeria Vocês que sabem O que vocês tiver Em casa Vocês usam Beleza Eu vou usar a lixadeira Porque eu tenho A lixadeira aqui Vejam que eu desativei Ele todinho Aqui em cima Essa aqui é aquela parte Lá Que nós estávamos vendo Essas duas partes Aqui Então vamos lá Vamos mostrar agora Quando eu finalizar Essa aqui Eu vou tirar Essa aqui E vou mostrar Para vocês O que vocês tem Que fazer a mais É isso aí Rapaziada Tirei a peça Aqui Aquela parte Estava chumbada Beleza Essa aqui Era a peça Que estava aqui Dentro O que é que eu já fiz Já dei uma batidinha Para ela dar certo Lá no pino Que tem lá Beleza Senão ela vai ficar Faltando um pino Lá Aí só você Dar uma batidinha Já dá certo Para botar lá Vou botar agora Lá no lugar Para vocês verem Pronto rapaziada Finalizei aqui Já coloquei no lugar Já coloquei a molinha Também Veja como ficou A pecinha aqui em cima Veja que quando aperta Já não tem aquele negócio Lá do freio combinado Ficou igual o freio a disco Agora mano Ele não desce mais que isso Esse é o bichão mesmo Hein doido Não desce mais Veja que O cabo do Do combinado Está aqui na frente Beleza Esse aqui é o cabo do combinado Se você quiser Botar isso aqui É Para ficar aqui Ele justinho aqui E passar um enforca gato Aqui Para ele não ficar batendo Você bota Se caso não Você deixa do jeito que está aí Mano Não tem problema nenhum O que importa é aqui Igual a freio a disco Agora Tocou Já era Não desce mais que isso Não Olha Só uma beirinha de nada Esse sim É o verdadeiro freio Aquele freio Fofo Que você aperta E Para a moto Frear Você tem que O pé ficar lá embaixo Com esse esquema aqui Já era No meu caso Rapaziada Aqui Eu vou deixar o O combinado Aqui Essa pecinha do combinado Para não perder Está ligado Porque eu tenho o costume De guardar E depois esquecer Onde é que eu guardei As coisas Beleza Gostou da dica Já deixa o like aí Rapaziada Deixa o like aí Se inscreve aqui embaixo Também se não for inscrito E só marcha Agora é só montar a moto E dar grau A vontade E meter carreira E não ter medo aí De você brecar E a moto não parar Beleza Tamo junto Terminei de montar aí Rapaziada Se liga Pisar em cima E no pé não vai descer O pé não desce De jeito nenhum O pé não desce Beleza Então já deixa o like aí Para mais dicas Beleza Se você quer mais dicas Já deixa o like Se inscreve E ativa o sininho Que nós sempre estamos lançando Umas dicas Para vocês Mostram aí Beleza É nós Rapaziada Quem puder nos seguir Nas redes sociais também Principalmente no Instagram O link está aqui embaixo Que é Arroba MatissãoCart Com dois T Só jogando aquelas Fotos chaves Beleza Tamo junto Até a próxima E aí E aí E aí E aí O que é isso?